A vida de mestre não é muito fácil, tem que montar a aventura, equilibrar as coisas e fica tudo um pouco mais difícil quando tá começando no primeiro nível. Afinal, os aventureiros são extremamente iniciantes e qualquer coisinha pode fazer uma rasta pra cima aí dos jogadores e talvez até de todos. Então o mestre tem que tomar muito cuidado na primeira aventura, mas também não pode ficar chato, não pode ficar aquela coisa parada. E hoje eu vou trazer um boss que pode te ajudar com isso daí, tornar emocionante e ao mesmo tempo você manter aí o equilíbrio da mesa. Então, chegou agora? Roda a iniciativa então! Bom, uma das coisas que já perguntaram pra gente é como equilibrar isso. Bom, o que é mais fácil? Você tem que procurar monstros que sejam de ND1, porque o ND1 já significa que ele tem um nível de dificuldade pra um grupo de primeiro nível. Então o grupo inteiro enfrentando ele é que consegue derrotar, na maioria das vezes. Não é sempre que funciona desse jeito, depende muito de rolar de dados, poderes e uma série de coisas. Mas hoje eu vou trazer algo que foge um pouco daquele lado do orc, do lobo, da coisa mais comum, o bando de kobold, o bando de goblin, coisas desse tipo. Eu vou trazer aí um boss que pode ser um pouco diferente e se você der uma caprichada aí com alguns minions aí na aventura, pode ficar bem interessante. Hoje a gente vai falar de um monstro que é o espantado. Ele é um construto, ou seja, ele é um golem, por assim dizer, e ele pode ser um ótimo boss aí pros seus personagens de primeiro nível. Ele possui alguns poderes interessantes, algumas resistências interessantes, mas o dano dele permite que haja um combate aí entre os jogadores e que ele não derrube rapidamente ou um único ataque. Lógico, um crítico sempre é perigoso pra um personagem de primeiro nível. Por que que ele pode ser um ótimo boss? Porque ele tem algumas características que vai dificultar bastante a vida dos jogadores e vai permitir uma exploração ou mesmo que eles usem o raciocínio. Ele não possui uma classe de armadura alta, então isso facilita que os jogadores que normalmente não tem bônus muito alto nessa fase consigam acertar ele. Mas ele possui pontos de vida suficientes pra aguentar alguns ataques aí. E aí ele possui alguns poderes que é aí que vai mostrar um pouquinho da diferença. Primeiro de tudo, ele possui aí vulnerabilidade a fogo. Então se os jogadores pensarem, a batalha pode ficar um pouco mais fácil. Porque ele vai tomar dano dobrado quando receber dano do tipo fogo. Só que ao mesmo tempo ele possui resistência a ataques de corte, contusão e perfuração não mágicos. Que é comum entre jogadores de primeiro nível não possuir uma arma mágica. Então com isso o dano deles vai cair pela metade. Então ele consegue aguentar mais ataques, por exemplo, se tiver dois tanques no grupo. Um bárbaro e um paladino ou um guerreiro ou algo assim. Ele vai conseguir aguentar mais os ataques. A não ser que eles tenham conseguido algo aí no meio desse caminho. Que não é interessante que você tenha dado já nesse momento. Se não, o espantalho vai ter um pouco de dificuldade de conseguir aguentar. Porque é a resistência que vai segurar um pouco dos danos. Você pode colocar alguns minions. Se você perceber que seu grupo é muito combativo, pensar em alguma coisa. Talvez aqueles arbustos errantes, aquelas arvorezinhas. Tudo depende da história que você vai criar em torno disso. Mas veja que ele ainda possui a condição imóvel. Quando ele está assim, você não consegue distingui-lo de um espantalho comum. Então se você estiver em um local que tenha vários espantalhos. Pode ser que os jogadores não descubram. Um local que tenha várias fazendas com esse tipo de espantalho. Para espantar das plantações. Pode ser que ele fique mais difícil deles encontrar. E aí eles vão precisar descobrir algumas pistas. E isso que vai tornar um pouco mais interessante. Além disso, ele possui algumas habilidades que podem fazer com que ele funcione bem. Além disso, ele possui uma certa inteligência. Uma inteligência de nível humano. Afinal, ele tem inteligência 10. Então ele também não é aberto a um combate direto. Se ele não achar necessário. Ele pode fazer ataques de assalto. Aparece, ataca e foge. Porque a resistência dele permite que ele receba ataques de oportunidade. E aguente ainda esse dano. Então veja que ele tem algumas soluções que podem ser interessantes. Você não precisa pôr ele para um confronto direto. Além disso, ele possui duas outras habilidades. Que podem ajudar você, como mestre, a tornar o combate mais interessante. Ele possui dois ataques. Então permite que você ataque dois jogadores na mesma rodada. Mas com um dano que não é tão alto. Usando o dado de 4. Então vai permitir que você torne perigoso o combate com os seus jogadores. Porque mesmo o dado sendo baixo. Você acaba dando um dano razoável. Ele ainda usa destreza para atacar. Que ele tem um bônus de 1. Então, ou seja, o mínimo que ele vai dar é 3 de dano. Então ele se torna perigoso. E ainda quem recebeu o ataque tem que fazer um teste, um CD contra sabedoria. Para não ficar amedrontado. Na condição amedrontada que vai acabar dificultando a vida desse personagem. Mas me diz aí. Você já teve dificuldade de fazer um boss para o primeiro nível? Que tipo de bicho de monstro que você usa quando você está mestrando uma aventura em primeiro nível? Põe suas sugestões aqui no comentário que eu quero ver o que cada galera está usando. Ele ainda tem mais uma habilidade que é o olhar. Que pode fazer amedrontar o seu adversário. E o olhar, a grande vantagem é que basta estar a 9 metros dele. Ele escolhe um dos seus inimigos. E a pessoa tem que fazer o teste. Tá bom? E é uma salvaguarda de sabedoria. Que, por exemplo, para os tanques pode ser uma dificuldade nesse início. E o que acontece? Num primeiro momento fica amedrontado. Num segundo momento ele pode fazer ficar paralisado. Então imagina você paralisar o tanque do grupo usando isso daí. E uma vantagem. Mesmo quando ele estiver imóvel na posição de espantalho no meio da plantação. Ele poderia usar o seu poder em cima de um dele. Porque basta ele olhar para o seu adversário. Então ele não precisa movimentar a cabeça. Ele não precisa fazer nada. Basta ele movimentar os olhos. Os jogadores podem desviar o olhar. Mas aí dificulta. Porque ele não vai poder olhar. E vai ter que atacar como se estivesse cego. Por assim dizer. Evitando olhar para o seu adversário. Que dificulta bastante. Então, ou seja. Tem como você dar vantagens para o espantalho no seu combate. E fazer com que seja um encontro interessante. Um encontro emocionante. E eles não saibam o que vai acontecer. Além de você poder usar aqueles clichês de filme de terror. Para botar aquela pitadinha de medo da galera na mesa. Deixar a coisa mais perigosa. Fazendo com que eles tenham que pensar. Você pode colocar todo o mistério em volta da história. E com isso você descobrir. Uma aventura de primeiro nível. Mais interessante para os seus jogadores. E não ser aquela coisa de derrotar os cobotos. Derrotar os lobos. Ou coisa desse tipo. Bom. Põe aí nos comentários. Se você gostou do boss que a gente trouxe para você. Não esquece de deixar aquele like. Ou compartilhar o vídeo com aquele mestre seu. Para ele ter uma ideia interessante para a aventura. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Vem fazer parte da Legião de Mortos-Vivos. Vem ajudar a gente a chegar aos 10 mil zumbis. Com a sua presença aqui. Com certeza a gente vai alcançar. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E que rolem os dados. Obrigado. 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 Obrigado.